A escolha do novo comando do PTB é algo que ocorreu de forma muito natural, porque o partido já tinha feito o afastamento da direção partidária do deputado federal Wilson Santiago, e aí a discussão do partido seria como ocupar a lacuna, porque o partido precisa ter vida, precisa ter comando aqui no Estado. Então, dentro dessas novas questões normativas do PTB a nível nacional, o partido muda o seu programa, se transforma num partido conservador, partido que defende princípios como pátria, família e liberdade, o partido precisava de alguém aqui no Estado. Então, nos foi formulado o convite e nós assumimos de pronto, depois de uma ampla discussão com a direção nacional, o futuro do PTB. A missão agora é construir um partido nos diversos municípios, nos 223 municípios da Paraíba. Nós vamos agora percorrer todos os municípios do Estado, organizando as direções do partido, organizando as comissões provisórias, cuidando de criar um partido com quadros importantes nas discussões políticas, preparar o palanque para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, é uma questão muito presente na vida do partido nesse momento, participar da discussão da chapa majoritária em 2022 aqui na Paraíba, eleger deputado federal e eleger deputados estaduais. Acho que esse é o foco agora no momento político do PTB da Paraíba.